MÚSICA 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 Vamos! MÚSICA 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 Surreal. A gente se divertiu bastante fazendo esse bolo. E que evento incrível. Comemorar o dia de São Patrício em Morristown. Nós amamos a comunidade, amamos vocês. Bom, eu preciso saber o seguinte. Será que tem bacon no bolo? Tem bacon caramelado, xarope de bordo e creme de manteiga. Vocês vão adorar. E omedecemos o bolo com whisky irlandês. Ah, agora sim. Quem quer comer bolo? Então vamos comer bolo. O Buddy e a sua equipe superaram as minhas expectativas. Eu pedi um bolo para o dia de São Porquinho. E eles trouxeram um leitão enorme recheado com bacon. Foi legal. Eu não poderia querer nada melhor. Hum. Uau. Maravilhoso. É isso aí. Nossa. Nós decidimos trazer para eles um lindo bolo de aniversário pelos cinco anos da Color Run. Estamos tão ansiosos quanto a plateia. Tô doida pra comer e ver esse bolo. Olha pra isso. Ai, meu Deus. Minha nossa senhora. A gente pediu um bolo e vocês mandaram ver. Eles se divertiram bastante fazendo esse bolo. É, eu imagino que foi bem divertido. A cozinha deve ter ficado uma bagunça depois que o bolo ficou pronto. Não, eles fizeram do lado de fora. Ficou demais. Eu nem consegui falar nada. Tinha cor pra tudo quanto era lado. Quem tá cansado da corrida? Quem precisa de açúcar? Quem precisa de açúcar? Nossa, olha pra isso. Em todas as cores do arco-íris. Ai, meu Deus. Que maravilha. Com certeza. Querem bolo? Eu não vou dar esse pedaço. Esse aqui é meu, mas tem pra vocês. Além do bolo estar colorido como arco-íris, ele também tinha sabor de arco-íris. Maravilhoso. Tava delicioso. O Bud pediu pra gente entregar o bolo de Homen Tache. Nós entramos numa sala e eu pensei, já estamos em outubro? Será que é Halloween? É o maior Homen Tache que eu já vi na vida. Vocês gostaram? Nós amamos e queremos convidar vocês também pra nossa festa. Até arrumamos fantasias. Meu Deus, o que é que vocês arrumaram? Temos umas perguntas pra vocês. Pode parar. Tá me chamando de careca? Quanto maior, melhor, né? Pronto. Agora ou com os escudos verdes. Muito bem, perfeito. E como é uma discoteca? Ai, ai, ai. A mentira que ela te veste com o cabelo. Não vou mentir, mas acho que ficamos meio ridículos. Fazemos qualquer coisa que os clientes pedem. Se eles pedem, nós fazemos. Eu tô me sentindo o cara do Elfimon, sei lá como é que chama. Anos 70? Anos 70. É. Eu quero saber uma coisa. Quem quer comer bolo, como diria o meu cunhado? É. Eu não acreditei na variedade de sabores que eles colocaram no Romen Tache. Quando eu era criança, não tinha essa variedade toda de Romen Tache. Então, gostei muito de ver. Feliz! É isso aí, gente. Que virtuoso. Obrigada. 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 Obrigado.